Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma leitura Tarot com Café. É aquela leitura que eu posto toda sexta-feira, que a gente traz uma reflexão com base no Tarot. Eu até faço mesmo um cafezinho, que é para a gente sentar e escutar o que o Tarot tem para nos dizer. É sempre uma reflexão muito importante de pontos que a gente podia melhorar e entender da nossa vida, de como a gente lida com algumas coisas no geral. A gente já falou sobre ansiedade, sobre conexões de alma, já falamos também sobre desejos de reconciliação, inclusive foi a última leitura. É para todo mundo, não é direcionado a um grupo de pessoas específica. Então, para qualquer pessoa que acompanha aqui e quiser entender um pouco mais sobre algum assunto específico, seja bem-vindo. Então, não é para nenhum signo ou não é uma leitura de escolha, é uma leitura absolutamente geral. Eu vou aqui embaralhar, como eu faço sempre, eu embaralho o Tarot e peço uma carta, e aí a gente vai mesmo escorrendo sobre aquele assunto que aquela carta tem... Cada carta do Tarot tem um significado. Um não, né? Cada carta, cada lâmina tem vários significados. E aí a gente vai entendendo aonde eles querem que a gente chegue, sabe? É uma leitura para a gente meio que refletir sobre algumas coisas e sair melhor. Normalmente são puxões de orelha, mas não é porque eu estou fazendo a leitura que também não são para mim. Então, se sintam acolhidos por todos os puxões de orelha. É realmente para todo mundo, tá? Bora lá, então. Por favor, Tarot, o que temos de reflexão para hoje? Uma rainha de espadas, um rei de paus, um nove de paus e um dez de espadas. Vamos ver, vai. O que temos aqui? Um arcano, por favor. A força! Um arcano importantíssimo do Tarot. Aqui, muitos baralhos usam como a força sendo o número oito. Mas no de Marsella e vários outros clássicos, ela é o número onze, tá? É um número mestre. É uma energia muito forte de força interior. E eu peguei agora, assim, com essa combinação aqui do fundo do deck, um dois de paus, um as de espadas, um as de paus e um oito de paus, é muito uma coragem, sabe? A força, ela tem muitos significados. Quase sempre ela é representada por um leão. E esse leão, na realidade, a força é representada por uma moça, uma mulher, uma figura feminina, abrindo a boca de um leão sem dificuldade. Porque ele não fala sobre a força física, fala sobre essa força espiritual interna. De coisas que vocês, que a gente, né, também, já vivemos antes e forma quem somos hoje, sabe? E tem essa coragem. Até um certo entusiasmo, sabe? A força é uma carta muito bonita. É uma carta que, quando sai, assim, principalmente em leituras particulares, é uma carta que normalmente sai em períodos não muito bacanas, assim, né? Que é para a pessoa ser forte. Mas, para mim, vem muito aquela ideia de que nada vem ao nosso caminho que a gente não possa carregar e, enfim, lidar com aquilo, sabe? Mais uma sobre essa força. O sete de paus. No fundo do deck a gente tem um oito de ouros, um oito de espadas, um pagem de paus. Essa combinação aqui, principalmente, me fala daquela coragem que a gente acabou de falar, sabe? O sete de paus. É complicado, hein? O sete de paus, ele fala sobre conflito. Nesse deck, ele é todo diferente, mas tem essas fitas meio que se entrelaçando, não de uma forma muito harmônica, né? Ele fala sobre conflitos, pode falar sobre competição, de querer ser melhor que o outro. Mas também fala de defender o seu ponto de vista. E a sua verdade. Com esse oito de ouros, para mim, tem duas mensagens. Ou é vocês defendendo, de fato, o que vocês fazem, o esforço que vocês têm. Ou aqui é uma competição, realmente, no ambiente de trabalho, tá? Que é, infelizmente, bastante comum até. Vou tirar mais uma. Para ver do que estamos falando. Para ver do que estamos falando. Por favor, o que mais sobre essa combinação de sete de paus e força? Cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus e ele caiu invertido. Rei de paus. Cavaleiro de paus é uma energia de movimento muito rápido. Agora eu tô pegando uma coisa que pode ser aqui uma energia que vocês já lidaram, provavelmente, com uma pessoa bastante difícil e até mesmo infantil em alguns pontos, sabe? Uma pessoa que não pensava muito nos movimentos que ela fazia. E aqui tem essa energia de competição, de conflito. Pode ser, realmente, uma... Situações que essa pessoa criava ou que existiam aqui entre vocês, que, de fato, eram bastante conflituosas por conta do jeito dela. Mas vendo essa força, encabeçando todo esse jogo, me fala que existe uma pessoa aqui muito madura e existe uma pessoa muito mais infantil. Mais uma para fechar. Nove de ouros. Confirma o que eu acabei de falar. Que o Nove de ouros é a carta da independência. Também é a carta do solteiro. Nove de ouros é uma estabilidade financeira. É realmente, assim, dependência. Mas o que eu sinto aqui é uma energia... Energias um pouco opostas, sabe? De uma pessoa que realmente é independente, que realmente é forte, que sabe lidar, que é mais maduro. E aqui uma pessoa que é mais infantil, que tem uns conflitos bestas, que tem até uma negligência com as coisas da vida, sabe? Agora, isso pode ser uma energia sua. Uma pessoa que está me assistindo agora. Talvez aqui eu esteja falando para uma pessoa que teve essa energia de sempre querer estar melhor com os outros. muito, 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 muito conflito na vida, sempre um estresse atrás do outro. Uma energia, assim, de... Como se todos estivessem contra você, assim. E se você ressoa com essa energia, pede para vocês acharem dentro de si que vocês são fortes. Sabe aquela história? Cachorro que late não morde. Sabe quando você vê um hotmail gigante do lado de um pincher. E aquele pincher é muito mais bravo que aquele hotmail, mas você não dizia isso aparentemente. Muitas vezes, quem tem esse padrão de comportamento aqui. De querer sempre sair por cima. De querer sempre ter um conflito para se rivalidar. É uma... É uma pessoa que... No fundo, é frágil, sabe? No fundo, não tem tanta essa estabilidade emocional. Não tem tanta estabilidade. Não acredita tanto em si, até. E se você, de novo, se conectou com essa energia de precisar desses conflitos e tudo mais. É um apelo aqui para você identificar que você é forte, sim. Independente do externo. E que você pode ser independente, sim. Que você pode ter as suas coisas sem ficar olhando a do outro também. Pode ser uma energia que... E aqui pode sim ser uma energia de outra pessoa, tá? Que tem um pouco um... Um recalque. Que vê aqui uma pessoa que é bastante independente. Bastante forte. Até bastante espiritualizada. E fica falando mal. Desdenhando. É... Achando tudo uma besteira, sabe? Quando, na realidade, essa pessoa queria ter esse processo que alguém aí pode estar passando. E ela não consegue, por N motivos. É... Ninguém... Importante ressaltar isso. Por mais que venha aqui uma energia muito independente. Muito forte. Ninguém... Ninguém. No mundo é melhor que ninguém. Nós somos superiores em alguns aspectos. E inferiores em outros. Com todas as pessoas do mundo. A não ser que Jesus tenha voltado. Até onde eu sei, ele não voltou. Então... É... Não somos. Não estamos aqui. Para transcender e virar mestres ascensos. Enfim. Não vamos para os portões de Valhalla. Infelizmente, né? Mas é isso. A evolução que a gente tem na Terra. É uma evolução que tem a duras penas, né? Que tem situações que sim. A gente precisa admitir para si. Que a gente sim sente inveja, às vezes. Que a gente sim gostaria de ter o que o outro tem. Pode ser muito interno. Que não manifeste de forma alguma para o externo. Mas existe sim essa energia. E... Aqui também tem outra mensagem. Com esse cavaleiro de paus invertido. De uma... Uma pessoa que não está conseguindo fazer movimentos Em direção a essa estabilidade. A essa independência. Né? A conquista dessa independência. É... Como se você não sentisse... É bom o suficiente. Qualificado o suficiente. Para algumas situações. Que considera que... Que você poderia conquistar uma independência. De todos os sentidos, tá? É saber também que vocês possuem a sua força. Que vocês possuem a... A capacidade aí dentro de vocês. Que todo mundo tem. A gente só precisa lapidar. Sabe aquela coisa? É... De... Quando a gente está... Por exemplo. Alguns trabalhos artísticos. A gente fala muito daquela musa. Que é aquela inspiração. Aquela coisa meio lúdica. É... Da criatividade, né? E... Eu... Eu li um livro uma vez. Sobre um... Um escritor. Era... Um livro de não ficção dele. E ele falava. É... Todas as... As... Inspirações que eu tive. Eu nunca encontrei a musa. Eu tive que descer. Para encontrar ela. Em lugares muito mais profundos. Dentro de mim. Então aqui... É... Nada... Nunca... Vai ter uma situação... Específica. Ou... Quando você tiver... Esse computador. Aí você consegue estudar. Quando você tiver... Esse carro. Aí você consegue trabalhar no lugar X. Que é muito longe. Quando você morar neste bairro. Aí você vai começar a andar de bike. Porque... Lá tem várias ciclofaixas. Sabe os negócios assim? E não é verdade, né? Tudo é possível sempre. Resta ter esse esforço mesmo. Vou tirar uma de conclusão, tá? Tem uma energia de alguém que fica um pouco confuso. Se perde um pouco em si mesmo, assim. Fica bastante em conflito. Enfim. Mas aqui é... Enfim, assim... Eu... Eu... Eu acredito muito. Não sei vocês. Mas eu acredito muito na evolução das pessoas. Então toda condição. Desde que a pessoa queira. Né? Desde que a pessoa que tem essa condição queira mesmo mudar, facilitar as coisas. É possível, mas tem que querer. E é um esforço grande, tem que ter movimento, tem que ter maturidade, tem que ter tudo. Por favor, Tarouma, para concluir essa leitura. Princesa de Paus, que é a energia do Pagem de Paus. Olha aqui, a gente tem o 5 de Ouros, que é essa carta que fala de escassez. Então, saiba aqui que você tem os recursos necessários para fazer o que você bem entende aqui. Não adianta ficar vibrando na escassez, sabe? É lógico que se tiver realmente uma questão financeira, mas às vezes a gente consegue, pelo menos, dedicar um pouquinho do nosso tempo para isso. Para quem tem, nossa, filhos, marido, cachorro, papagaio, fica milhões de vezes mais difícil. Mas é essa questão de superação, caso você queira, obviamente. Esse Pagem de Paus me fala muito daquela energia que a gente falou no início, de uma coragem, uma garra mesmo. de fazer as coisas acontecerem, de querer até mudar essas realidades aqui. Tem muita energia de Paus aqui, muita energia de fogo. Ares, Lão, Sagitário, mas não se apeguem aos signos, porque, de fato, não é uma leitura para isso. Mas tem muita energia de fogo aqui. Então, fogo é esse âmago de ação, é essa força vital, sabe? Parece que alguém sente que não dá conta, mas dá sim. O Pagem de Paus é uma energia destemida, é uma energia de coragem, e é uma energia anterior ao Cavaleiro de Paus. O Pagem um dia será um cavaleiro, mas isso resta uma evolução desse Pagem. E com essa combinação de Cavaleiro de Paus invertido, também me fala um pouco sobre como a gente precisa respeitar os momentos. Aquela coisa de querer passar por cima, não querer fazer as coisas nos seus moldes, até alguém ou, enfim, que esteja diminuindo o seu trabalho para passar por cima, coisas assim, isso não é possível, só te joga mais para baixo, porque as coisas têm o seu momento, o seu ciclo, tá? Primeiro é Pagem, depois é Cavaleiro, depois é Rei ou Rainha, certo? É isso, gente, uma leitura sobre independência e conquista aqui, do que vocês querem. Tem sim essa energia de outra pessoa muito diferente dessa pessoa com essa força e esse nove de ouros, mas a mensagem que predomina para mim é essa mensagem de coragem, independência, garra, para fazer alguma manifestação acontecer, e saber que vocês têm os recursos para fazer isso acontecer. Ok? É isso. Eu gostei muito, eu sempre gosto dessas leituras. Parou com café são as que eu mais gosto de fazer, porque elas são muito importantes, assim, eu sinto que são. Certo. Espero que tenha trazido aqui uma reflexão, uma luz, alguma coisa, algum chamego, ou alguma clarificação sobre algo que você já queria mesmo dar uma melhorada na vida, e se te ajudou de alguma forma, e se a reflexão fez sentido para você, mesmo que não for para o seu momento atual, mas se for para outra pessoa que você conhece, para você entender a dinâmica dessa pessoa, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, eu sempre respondo tudo. Ok? É isso, pessoal. Um beijo e até. Tchau! Tchau! Tchau!